E aí, galera, beleza? Jogo com vocês, só no jogo. Galera, não sei o que é mais vídeo. Bom, pessoal, nós acabamos de abrir aqui o Raybon e me deparo com isso. Finalmente, a Alphapax, o Raybon Six Siege. Então, vamos abrir, né, galera? Vamos abrir aqui o Alphapax, que a gente já ganhou. Mas primeiro, eu quero vir aqui, ó. Quero vir aqui. Ih, não tem aqui em baixo. Não tem, não tem aqui embaixo, felizmente. Mas vamos vir aqui em loja, vamos comprar aí 25 Alphapax, padrão. Vamos abrir os 26 Alphapax. 25 mais 1, né? 26, né? Então, vamos abrir os 26 aí, galerinha. Tomara que venha uma Black Icezinha, pelo amor de Deus do Senhor Jesus. Ajuda nós, pelo amor de Deus. Nunca tive Alphapax na minha vida. Quer dizer, nunca tive Black Ice na minha vida, pra nenhuma arma. Então, eu necessito desses Black Ice. Dessas Black Icez aí, pra algumas armas boas, né? Vou esperar aí a loja abrir, é padrão, Bung Soft. Tem que esperar um pouquinho. Aê, pacote Zabu. Aê, tá o preço, ó. Pra quem queria saber aí quanto que custa aí, ó. Tá aí o precinho aí, ó. Infelizmente, né? Infelizmente. Eu não sei se são pés, então vamos ter que pagar 112 mil aí. Ó, vamos ficar com 72 mil. Vamos, galera. Galera. Carinha. Já tá comprado, hein? Vamos abrir. Vamos abrir o pior do baú. Ó, já cliquei. Já cliquei. Abri agora. 52% de chance. Preparou, Senhor Jesus. Pelo amor de Deus do Senhor Jesus. Venha com uma coisa boa. Venha com uma Black Ice, pra mim. Vou ficar muito feliz de vir. Aguarde. Ah, já vem. Tem como um... Como serve. Vem um item comum aí de merda, né? Aê, ó. Que bosta que veio. Nuclear. Não trouxe essa merda, sabe? Vamos ver, vamos ver. Por favor, Senhor Jesus. Vem uma Black Icezinha pra nós. Outro branco. Estamos sem sorte. Esse jogo maravilhoso. Estamos sem sorte. Black Icezinha. Opa! Sonho roxo, hein? Ó, 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 ó. Black Ice. Black Ice, moleque! Primeira Black Ice conquistada. Pm45 só que. Da FBI SWAT. É, eu não uso essa pistola, mas... Qual essa Black Icezinha aí eu vou usar. Vou ter que usar. Outro comum, né? Padrão. Nirvana. Ah, vamos lá, galerinha. Vamos lá. Cara, eu só ganhei um branco. Pouco, self. Não tenho sorte. Vamos lá, vamos esperar, hein? Opa! Raro, hein? Raro, hein? Ah, eu já tenho, né? Já tenho, sinceramente. 80 mil. Duplicou, duplicou. Aguarde. Ah, Black Ice pro Jack, pro Bench, ou pra Ash, ou pra Twitch. Pelo amor de Deus, Jesus. Nunca pedi nada. De novo, cara! Eu sou muito cagão, mano. Você acredita? Muito cagão. Eu sou, cara. Veio duas Black Icez pra mesma pistola. Você acredita? Eu optaria pra Twitch ali. Valeu, gostei-se. Lembrando que vai ter uma parte 2, tá, galera? Vai ter uma parte 2 desse vídeo. Então já deixa o seu gostei aí. Se inscreve no canal que a gente vai estar fazendo a parte 2 aí em outra conta. Que é o contra do Guigui. Mano, eu só ganho um bosta. Só ganho um bosta. Só bosta, né? Mais ou menos, aguarde. Aí, ó. Só ganho branco, cara. Só ganho branco. Ganho uma Black Ice, só ganho um bosta. Tá, parma do Bunking ainda, que eu nem uso. Aí, ó. Só branco, só branco. Torei aí, aperta na roxa logo. Ai, que trabosta, aí. Aí, ó. Outro branco. Outro branco, como sempre. Só dá branco nesse jogo. Opa! Meia azul, hein? Que merda! Era o White. Era o Black Ice, cara. Agora o Black Ice. Black Ice, cara. Só ganho uma Black Ice, mano. Aí, outro branco. Aí. Mano, só dá branco, velho. Na moral, eu não tenho sorte. Tenho 10 alfapec ainda. 10 alfapec. Se eu não vir mais um roxinho ou um lendáriozinho, na moral, eu paro. Aí, outro branco, cara. Tá sem sorte, tá sem sorte, tá sem sorte, tá sem sorte. Aí, outro. Como sempre, né? Outro branco. Outro branco. Parma da Frost ainda. Quem é que gosta de vai? Opa, raro! Ah, eu já tenho. Não, cara. Eu já tenho. Eu já tenho isso aí, assim. De nada. Pelo amor do Senhor Jesus. É branco. Branco. Nem uso esse operador aí. Nem uso. Opa, raro! Opa! Esse aqui eu não tenho não, hein. É maneirinho, maneirinho, maneirinho. Dá pra usar, dá pra usar. Quero roxo. Quero black eyes. Branco. Branco a gente só aperta o X. Nem vê o que que vem. Caraca, velho! Caraca, velho! Vem o roxuzinho, mano. Ô, malenda... Opa! Pelo amor do Senhor Jesus. Necessito de uma black eyes. Pra qualquer tipo de arma nesse jogo. Tá, né? A gente pega... Uma pintura... Boa, mas pra uma arma bosta dessa. Né? Fazer o quê? Fazer o quê? Branco. Branco, né? A gente já pula, joga. Só as cluens, cabecinha de cluens, headgear. Que bosta. Opa, raro. Rarão, hein. Já tenho. Parabéns, pessoal. Que só dá coisa repetida nesse jogo. E acabou. Mas vamos comprar mais. Porque nós é rico. Vão comprar... Cinco. Vão ficar com... Não, vou comprar de cinco pacotes. Vai. Vão ficar com 60 mil ainda. Vamo lá, hein. Só uma black eyes até agora. Eu não acho que conseguiu. Não conseguiu nenhuma lendária. Aí, outro branco. Ai, que raiva, cara. Olha, que bosta, mano. Red crew. O que é red crew? Aí, outro branco. Muito padrão. Muito padrão isso. É muito padrão. Muito padrão, mané. Aí. Só vai vir branco, quer ver? Só branco. Só branco. Só bem branco. Aí. Outro branco. Ah, esses pacotes já ficam uma bosta, na moral. Vou pegar mais uma aqui. Cinco mil. Só bala, velho. Roxo, 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 roxo. Branco. Ah, 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 ah. Ah, mas então é isso, galera. O gato não quer assistir o vídeo até aqui. Infelizmente, eu ganhei só coisa bosta, né? Só branco. Bagulho bosta. Alfa pack bosta que tá. Tá pra bosta as alfa pack. Só dá coisa incomum e branco. Comum e incomum e repetido. Mas uma black asszinha aí, a gente conseguiu. A pistolinha. Não é tão bom, mas também não é tão bosta assim, né? Então eu vou tá trazendo aí pra vocês a parte 2. Então é isso aí. Deixa seu gostei. Se inscreve no canal. Fica pra aqui. Valeu. Valeu. Fui. Tchau.